Chegou todo molhado, olha só Só pra gravar a onça pra vocês Eles ali no São Peixe trouxeram roupa Pois tá aqui ó gente, todo molhado Foi gravar pra vocês no meio da chuva E eu tô aqui debaixo né gente Lá vou sair numa chuva dessa Estragar minha chapinha Mas olha gente, como é que tá aqui Que história é essa daí? Mas a gente já tá querendo passar nas lojas de roupa Eu disse assim, Vieira Bota uma roupa dentro da mochila pra tu Ele perguntou o choque, botou a camisa Olha gente, tá teimosa aí Aí eu tô dizendo Que eu também preciso de um vestidinho mais à vontade Porque ficar mais à vontade é bom né Olha gente, tá teimosa E o Vieira falando que foi a madrinha que não colocou E ela falando que a culpa é dele E tá a confusão e a chuva rolando Depois já tá tudo molhado Porque aqui ninguém pode se enrolar no tapo não Porque aqui tá apertado viu Olha aí gente, a madrinha trouxe roupa só pra ela Olha Agora tá querendo que o Vieira compre roupa pra eles dois Ei O Vieira hoje tá bomado Toda molhada eu aqui E tu tá muito certo né É tudo preguento, tá tudo igual? Eu não digo é nada E madrinha, você trocava o Vieira por um gato Agora trocou por o que? Mostra aí pro pessoal, mostra Trocou o Vieira Diz que é pra dormir Abraçado com a boneca Olha O Vieira perdeu pra uma boneca Como é que pode? Ah meu Deus Perdeu pra uma boneca Perdeu pra um gato Olha lá O Thomas também perdeu O Thomas perdeu Essa vez até o Thomas saiu perdendo por uma boneca Vale meu Deus Olha só gente A volta está sendo assim Olha O Daniel está pegando o sono aqui Olha Segurando as coisinhas que nós comprimos com todo cuidado pra não quebrar Olha só O pessoal aqui na van todo dormindo Olha só Já que com o maior cuidado gente Com embrulho super importante aqui Cuidado pra não quebrar Ele se encontra assim Super de boa Fone de ouvido E eu aqui gente Também Olha só Como é que está meu cabelo Cheia de olheiras Mas uma viagem muito boa Que vale a pena E aqui né Comprei umas coisinhas que eu queria Agora é só ter cuidado gente É um cochilo Eu queria tirar um cochilo Mas não pode Tem que tomar maior cuidado aqui E assim está sendo Nossa volta É o Daniel Só pra chegar a dormir E eu não estou aqui Presta atenção De hoje nos açudes Gente Que na ida não deu pra ver Direito Eu estou vendo Se eu consigo ver agora Na volta Olha só gente Primeira paradinha Pra lanchar E esses dois aqui Só fala de jogo Olha Ei 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 E aí é Danilson Para de falar de jogo Pelo menos um minuto Vocês dois Olha aí No lugar de escolher comida Fica aí Só mexendo em celular Eu hein Mexendo em celular É mexendo em celular Falando de jogo Olha aqui gente O açude Que coisa mais linda Mais a estrada Tá horrível Aqui deve ser muito É pra nadar Hein gente Que vocês aí Se garante Eita estrada É ruim Meu povo Gente Olha isso aqui Dá mal pra gravar Pra vocês Olha Estrada Como é que tá Olha só gente Tamo aqui enorme Entra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.